Curizado, o negócio é o seguinte, o Grêmio decidiu escolher um culpado e o apresentou publicamente nesta manhã em entrevista coletiva comandada pelo presidente Romildo Bolzano. Trata-se do executivo de futebol do clube, Klaus Kâmara, que foi demitido. Depois da derrota para o Chile, se esperavam mudanças no departamento de futebol e a única mexida que faz a direção do clube é a saída de Klaus Kâmara. O técnico Renato Portaluppi, pelo menos por enquanto, segue prestigiado. Neste vídeo eu vou te falar um pouco dos bastidores deste atual momento de crise no futebol tricolor. Vamos lá então, vamos falar sobre a crise no departamento de futebol do Grêmio. O Grêmio que não vem bem dentro de campo, tem alguns problemas visíveis, fáceis de serem diagnosticados. Mas a direção do clube permanece inoperante. A única decisão tomada diante desta crise foi pela mudança no executivo de futebol do clube, Klaus Kâmara, que o próprio Grêmio dizia está lá apenas para executar as determinações do departamento de futebol, no caso do presidente Bolzano e também do vice-presidente Paulo Luz. O Grêmio organizou uma coletiva esta manhã, participaram o presidente Romildo Bolzano, o treinador da equipe Renato Portaluppi e nem o vice de futebol Paulo Luz esteve presente, o que já denota, o que já escancara o seu esfriamento no cargo. Antes de seguir adiante eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e gostando do vídeo deixe aí o seu like. Te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo com independência editorial. Aliás, a coletiva do Grêmio começou mal quando a assessoria de imprensa do clube, através do jornalista Vitor Rodrigues, mandou esta nota para todos os veículos, dizendo que não haveria nenhuma mudança no departamento de futebol. Está aí o texto para você. Isso foi pouco depois, às 10 horas da manhã. A coletiva começou com uma hora de atraso, teve problemas de som, de conexão, teve uma série de dificuldades, isso não é o mais importante, mas o mais importante é o seu conteúdo. E o presidente Bolzano abriu a coletiva anunciando a demissão do executivo de futebol do clube, Klaus Kammara. O que fez o presidente com isso? E entregou uma cabeça para os Leões. A pressão é muito grande. É verdade que o Grêmio é um clube, neste momento, na minha opinião, apartado dos anseios dos seus torcedores, teve manifestação pacífica, mas manifestação forte de cerca de 60, 70 torcedores na arena, quando a delegação voltou do Chile ontem à tarde. Nas redes sociais a crítica é muito grande, especialmente ao Renato, mas também ao time, ao departamento de futebol. E a única mudança feita pelo presidente Bolzano foi de expor que o responsável por tudo isso é o Klaus Kammara. É uma medida comum em clubes de futebol. Se escolher um culpado, se joga ele aos Leões e segue o barco. Outra leitura importante desta coletiva. Ficou claro que foi feito um pacto de três jogos. A saber, Palmeiras, domingo, na arena. Grenal, quarta-feira, pela Libertadores da América, no Beira-Rio. E depois, novamente, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta e enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O presidente falou, claro, desses três jogos, que ele espera, a partir de bons resultados nestes três jogos, passar por esta fase que é difícil, segundo ele mesmo classificou. É, eu acho que a leitura mais inequívoca é de que o Renato está prestigiado. O presidente se usou do mesmo recurso da semana passada. Na quarta-feira da semana passada, em Salvador, ele também deu uma entrevista coletiva, estava sozinho. E naquela entrevista coletiva começou a emprestar o seu prestígio para o técnico Renato. Desta vez, ele demonstrou, inclusive, fisicamente. Quando ele chama o Renato para a coletiva, alija o vice-presidente de futebol do processo, pelo menos do processo público de manifestação, e demite um funcionário que respondia para o vice-futebol, que é o Klaus Câmara. Então, mostrou um esfriamento do Paulo Luz no cargo. Fica colocado na função. Mas quem manda hoje no futebol, o processo de intervenção que eu tanto falo, aqui para você e nos meus espaços na Band, especialmente no Donos da Bola, de segunda a sexta, ao meio dia e trinta, na TV Bandeirantes, é que o Paulo Luz está esfriado e o processo de intervenção segue firme e forte. Mas o Grêmio, na minha opinião, está fazendo uma maquiagem. O Grêmio não está agindo com a energia que deveria fazer neste momento. Porque você sabe qual é a consequência que tem a saída do Klaus Câmara na prática para o time de futebol do Grêmio? É zero. A saída do Klaus Câmara é a questão de processo. Isso vai se refletir lá na frente. Até porque o presidente já disse que o substituto, neste primeiro momento, é da casa. Ele vai fazer alguém crescer, alguém ascender a este cargo, o que até é elogiável. Mas o Grêmio não vai ter um executivo de futebol que seja capaz, que tenha tamanho e capacidade para cobrar do Renato. E é isto que falta no Grêmio. O processo de cobrança do Grêmio hoje não existe. O Grêmio se conforma com o pouco. O Grêmio tinha até então um timaço de futebol, perde o Everton, perde o Kai Henrique, passa por dificuldades, faz reposições, no meu entendimento, equivocadas, e passa a ser um bom time de futebol. E o Renato comete erros em escalações. E o preparador físico do Grêmio tem se mostrado incompetente. O Grêmio se arrasta nas partidas, o Grêmio está desorganizado taticamente. Há jogadores nos bastidores municiando jornalistas, youtubers, dizendo que, olha, o Renato trabalha pouco, ele tem, como é que disseram, ele tem, ele faltam variações táticas. Isso começa a minar o ambiente. Mas a direção do Grêmio não enxerga isso e não cobra do Renato por resultados mais satisfatórios. Observem que o Grêmio tem hoje, inclusive eu vou dar a casa depois na vírgula, o Grêmio tem de aproveitamento na Libertadores da América 44,4%. O Grêmio ganhou dos pontos que disputou 44%. Número exato, 44,4%. No Campeonato Brasileiro, o aproveitamento é o mesmo, 44,4%. O Grêmio é 13º colocado no Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos, é importante isso, é relevante, mas no aproveitamento de 44%, isso não muda nada. Uma campanha ruim do Grêmio, duas vitórias, seis empates e uma derrota. A campanha do Grêmio é insuficiente para as pretensões do clube no Campeonato Brasileiro. E o Renato, quando ele falou na coletiva, ele não enxerga a crise, não enxerga a dificuldade, o que é pior, ele tenta disfarçar. Então ele diz assim, ah, o Kudê depois perde o Granal, vocês vão querer a cabeça dele. Ninguém disse isso, isso é ele que está dizendo, isso é ele que está colocando. E se vier um treinador novo no primeiro lugar, quanto tempo vocês vão dar? Quatro anos, tá bom, Renato? Quatro anos é o que o Renato está completando hoje no cargo. Então assim, o que o Grêmio fez foi dar uma tapeada, entrega uma cabeça para os Leões e vamos tentar nesses três jogos resultados positivos. Se o Grêmio não alcançá-los e os jogos são difíceis, Palmeiras, Internacional e Atlético Mineiro, novas mudanças acontecerão, eu não tenho dúvida disso. Em breve mais notícias do Grêmio, do Internacional, aqui no meu canal do YouTube. Te inscreve no meu canal, Feitoria Gurizada. Vai, um abraço.